Viver é gostoso Pirulito bate, bate E o meu coração vai atrás Não faz de conta, tem pé de caramelo Tem um castelo, olê, olê, olá Tem uma festa, uma mesa de doce, um jardim Vou querer um pedaço do bolo Guarde um pouquinho pra mim Depois de tudo, quero você bem comigo Contar as estrelas, é bom quando existe um amigo No mundo de sonho, eu vou te levar No meu piquenique, andar na floresta Tem mais de mil folhas pra deitar e rolar Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu Um suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu Um suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Abra a boca e feche os olhos Viver é gostoso demais Pirulito Bate, bate E o meu coração vai atrás Não faz de conta Tem pé de caramelo Tem um castelo, olê, olê, olá Tem uma festa, uma mesa de doce, um jardim Vou querer um pedaço do bolo Guarde um pouquinho pra mim Depois de tudo, quero você bem comigo Contar as estrelas É bom quando existe um amigo No mundo de sonho Eu vou te levar No meu piquenique Andar na floresta Tem mais de mil folhas Pra deitar e rolar Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu Um suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu Um suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango Tem açúcar Jambu, jambu Um suspiro Que delícia Que doce pra sempre será Doce creme De morango De morango Tem açúcar Jambu, jambu De morango De morango De morango Obrigado.